O Hamas, o grupo terrorista, afirmou que mais de 100 palestinos morreram nesta quinta-feira atingidos por tiros de soldados israelenses quando tentavam receber ajuda humanitária em Gaza. O exército de Israel afirmou que suas tropas abriram fogo por se sentir ameaçadas. Vamos acompanhar. O exército israelense divulgou imagens de multidões em volta de caminhões de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O Hamas afirmou que mais de 100 palestinos morreram atingidos por tiros de soldados israelenses quando tentavam receber ajuda. Fontes israelenses confirmaram que os soldados se sentiram ameaçados e abriram fogo contra os palestinos, mas negaram a responsabilidade pelas mortes. O exército afirmou que várias pessoas morreram pisoteadas pela multidão. Um médico do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, afirmou que os soldados atiraram contra milhares de cidadãos que correram na direção dos caminhões de ajuda. Depois de quase cinco meses de guerra entre Israel e Hamas, a ONU calcula que 2,2 milhões mil pessoas correm o risco de morrer de fome na faixa de Gaza, especialmente no norte, onde a destruição, os combates e os saques praticamente impossibilitam a entrega de ajuda humanitária. No início da manhã, o Ministério da Saúde do Hamas anunciou que mais de 30 mil pessoas morreram nas operações militares israelenses em Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro. O conflito é o mais violento dos cinco já travados entre Israel e Hamas, que tomou poder em Gaza em 2007 e começou após os ataques sem precedentes do movimento islamita contra o território israelense. O presidente russo Vladimir Putin se dirigiu à nação nesta quinta-feira e fez advertência sobre o risco de uma escalada da guerra. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu às potências ocidentais nesta quinta-feira sobre o risco real de uma guerra nuclear em caso de agravamento do conflito na Ucrânia. As falas aconteceram durante o discurso à nação para definir prioridades no país há apenas duas semanas de eleições presidenciais, nas quais ele não vai enfrentar concorrência. O líder russo parabenizou o avanço das tropas na frente ucraniana e alertou sobre trágicas consequências se países ocidentais enviassem soldados a Kiev. Putin compareceu diante do público em melhor posição que no ano passado, quando as tropas russas protagonizavam retiradas humilhantes no sul e no nordeste da Ucrânia, depois de uma tentativa frustrada de tomar Kiev. Mas, desde então, a contra-ofensiva ucraniana fracassou e as forças se encontram em defensiva, com escassez de munições e superadas por soldados russos, mais numerosos e melhor armados. Em meados de fevereiro, as forças de Moscou tomaram uma cidade fortificada e importante na frente oriental da guerra e a ofensiva no setor continua. Um objeto voador não identificado, um OVNI, em forma de disco, foi filmado por militares ucranianos em zona de guerra com a Rússia. Viralizou nas redes sociais um vídeo em que tropas ucranianas visualizam um objeto voador não identificado, completamente silencioso e em forma de disco, na zona de guerra com a Rússia. Não é possível saber o tamanho, a altitude e a forma do objeto, mas a altitude do drone que gravou as imagens, indica que o objeto pode ser uma grande nave, a cerca de 50 quilômetros de distância do solo. O que é isso? Por que não está se movendo? Dizem os homens do batalhão da Ucrânia, enquanto testemunham o OVNI pairando. A filmagem do objeto misterioso foi capturada por meio de um dos mais de 300 drones equipados com câmeras térmicas, usados pelas forças armadas ucranianas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se mantém em forma para cumprir suas funções. É o que afirma o médico particular dele. O presidente americano, Joe Biden, de 81 anos, se mantém em forma para cumprir suas funções, sem mudanças significativas em sua saúde, afirmou seu médico depois de seu último check-up geral anual, antes das eleições de novembro. A saúde de Biden, o presidente em exercício com mais idade da história dos Estados Unidos, se tornou uma questão-chave nessas eleições. O esperado exame no hospital militar nos arredores de Washington foi realizado poucas semanas depois de um procurador especial descrever o chefe da Casa Branca em um relatório como um idoso com memória ruim. O médico do presidente disse que, se olharmos para este presidente, que também é o comandante em chefe, ele passa num teste cognitivo todos os dias à medida que passa de um tópico para outro, compreendendo o nível granular desses temas. Biden é cometido por uma série de problemas físicos menores, como rigidez ao caminhar devido ao desgaste de sua coluna vertebral, mas não houve mudanças significativas nisso em relação ao ano passado. O próprio Biden, que deve ter uma possível revanche nas eleições contra Donald Trump de 77 anos, brincou dizendo que a única preocupação era que os médicos achassem que ele parece jovem demais. As Nações Unidas publicaram nesta quinta-feira um relatório que denuncia o aumento das violações de direitos humanos na Nicarágua, governada pelo ditador Daniel Ortega, grande aliado do presidente Lula. Um grupo de especialistas da ONU apresentou um relatório nesta quinta-feira, no qual afirma que as violações dos direitos humanos no último ano na Nicarágua aumentaram exponencialmente. O texto apela para o reforço das sanções internacionais contra Managua. O relatório do Grupo dos Direitos Humanos sobre a Nicarágua afirma que o governo de Daniel Ortega comete abusos e crimes para eliminar todas as vozes críticas e dissuou a longo prazo qualquer nova organização e iniciativa da mobilização social. O texto alerta que a situação piorou no último ano devido à consolidação e centralização de todos os poderes e instituições do Estado, especialmente o judiciário, nas mãos de Ortega e da vice-presidente e esposa, Rosário Murilo. O grupo de especialistas é independente e foi criado em 2022 por mandato do Conselho de Direitos Humanos da ONU para investigar os abusos cometidos no país desde abril de 2018, quando eclodiram protestos contra o governo. A repressão às manifestações deixou 355 mortos e centenas de opositores, empresários e jornalistas detidos. De acordo com o relatório, a perseguição também se estende para além das fronteiras da Nicarágua, devido aos efeitos da privação, da nacionalidade, da falta de acesso à documentação oficial e apoio consular. O aumento dos combustíveis em mais de 500% em Cuba vai entrar em vigor nesta sexta-feira, dia 1º de março. O aumento dos combustíveis em mais de 500% em Cuba vai entrar em vigor na sexta-feira, dia 1º de março, um mês após a data inicialmente prevista. O anúncio foi feito pelo governo nesta quarta-feira. O ministro das Finanças e dos Preços, Vladimir Regueiro, também ratificou o aumento de 25% nas tarifas de eletricidade para os setores de maior consumo, como parte de várias medidas anunciadas em dezembro para reduzir o déficit fiscal de 18% do país. O aumento dos combustíveis causa grande preocupação na população, que fez filas nos postos em janeiro antes do governo anunciar o adiamento. Cuba enfrenta uma crise crônica de combustíveis, mas a situação se agravou em abril de 2023. O presidente Miguel Dias Canel afirmou que os países que fornecem petróleo à ilha descumpriram compromissos devido a uma situação energética complexa. O governo admitiu em dezembro que era insustentável continuar subsidiando combustíveis em Cuba, cuja economia contraiu até 2% em 2023 e a inflação chegou à casa dos 30%. Um repórter foi atingido no rosto por um peixe durante a cobertura de uma tempestade na Noruega. Um repórter recebeu a missão de cobrir uma forte tempestade na Noruega. O profissional é responsável por informar sobre a previsão do tempo em um canal local. Além de enfrentar chuva e ventos, ele acabou atingido por um peixe no rosto durante uma entrada ao vivo e acabou no chão. No vídeo, é possível ver o restante da equipe rindo do ocorrido, enquanto o repórter dá um berro após se levantar. A tempestade na costa da Noruega registrou ventos de até 190 km por hora e é considerada a pior do país em 30 anos. Não há informações de como o peixe foi parar no rosto do repórter. Campeão da Copa do Mundo de 2018 com a seleção francesa, o meio-campista Paul Pogba, da Juventus, foi suspenso por quatro anos pelo uso de testosterona sintética. O jogador testou positivo para substância em um exame realizado em agosto do ano passado. Campeão da Copa do Mundo em 2018 com a seleção francesa, o meio-campista Paul Pogba foi suspenso por quatro anos pelo uso de testosterona sintética. O tribunal antidoping da Itália acatou o pedido do Ministério Público e aplicou a pena máxima ao jogador francês. Paul Pogba estava suspenso preventivamente desde setembro. O atleta testou positivo num exame realizado no mês de agosto, antes de uma partida entre Udinese e Juventus, logo na primeira rodada do campeonato italiano. Uma contraprova realizada em outubro confirmou a presença de metabólitos, de testosterona, no organismo do jogador. O staff de Paul Pogba afirmou que a substância provinha de um suplemento alimentar prescrito por um médico dos Estados Unidos. A testosterona favorece o desenvolvimento muscular e é proibida pela agência mundial antidoping. E chegou a hora do futebol aqui no Brasil News, em jogo atrasado do Campeonato Paulista. O Palmeiras derrotou a portuguesa pelo placar de 2 a 0, assumindo a liderança geral da competição. Já em Brasília e São Paulo não teve dificuldades para bater a Inter de Limeira. É, segue o líder. Em rodada atrasada do Paulistão, Palmeiras de Abel Ferreira derrotou a portuguesa no Calendé, permanecendo com uma única equipe invicta na competição. Os gols só foram sair na segunda etapa. Aos 20 minutos, Marcos Rocha cruzou. Caio Paulista desviou de cabeça e ele, El Flaco Lopes, artilheiro, cabeceou com precisão, colocando ao viver de imponente em vantagem. O segundo veio nos acréscimos. Richard Rios recebeu na grande área, avançou e tocou de calcanhar para Gabriel Menino mandar uma bomba no ângulo de Tomazela. Que golaço! E ficou nisso o português a 0, Palmeiras 2. Já na capital federal teve festa tricolor. Após quatro jogos sem vitória, o São Paulo de Thiago Carpini triunfou diante da Inter de Limeira, com direito a gol da estrela colombiana, James Rodrigues. O primeiro tento saiu após tabela de Ferreirinho e Lucas Moura. O camisa 47 recebeu na área, driblou o goleiro e só empurrou para o fundo das redes. Na segunda etapa, Luciano recebeu passe de James Rodrigues e finalizou com precisão no canto direito do goleiro, ampliando para o tricolor. E depois de diversas polêmicas, desde que chegou, o craque colombiano voltou a balançar as redes. Após bela jogada individual de Luciano, a bola sobrou na pequena área e o meia só cabeceou para fechar a conta em Brasília. Final Inter de Limeira 0, São Paulo 3. E o Brasil News fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.